Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está muito saboroso, isso porque estamos na Let's Eat, a 49 quilômetros da capital, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Esse lugar nasceu num conceito americano de ser, e é melhor elaborado do que um restaurante tradicional. Então, se você procura viver uma experiência gastronômica, o lugar ideal é aqui. Esse é o empresário Marcos Nunes. Prazer, Marcos. Prazer, meu. Então, vamos começar. Marcos, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de empreender. Vamos lá. Essa ideia veio de empreender desde criança, né? Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu tentei trabalhar numa pastelaria na feira, pra fritar pastel, que eu achei uma ideia bacana, tudo. Eu sempre quis trabalhar e quis entender como é que era o mundo de negócios. Depois disso aí, foi a época que eu trabalhei com meus pais, né? Eu achava super bacana ver as decisões que se torna numa empresa, as várias decisões, decisões de venda, finanças, esses tipos de controles. Eu sempre tive essa curiosidade e foi até que meio o caminho natural pra eu abrir minha própria empresa. Então, você sempre teve vontade de ter um negócio próprio? Sim, desde criança. Pra trazer esse negócio aqui pro Brasil, você teve alguma experiência fora? Sim, tive. Eu tive a experiência em 98, nos Estados Unidos, onde eu fui fazer o intercâmbio, escolhi o estado de Mississipi. E no segundo semestre, eu me vi obrigado a trabalhar. E nada mais natural, como eu sempre gostei de cozinhar, sempre acompanhei minha mãe na cozinha, a fazer pratos, nas tarefas domiciliares. Meus irmãos cuidavam da limpeza, tudo, e eu ficava na cozinha com a minha mãe. Então, automaticamente, eu fui procurar um emprego, como eu era estudante, eu tinha direito a trabalho, quatro horas diárias de trabalho, e fui na gastronomia. Fui trabalhar num restaurante da própria universidade, isso em 98. Voltei pro Brasil e coloquei como meta eu me formar na faculdade de administração. E logo após minha formatura, também viajar novamente pra fora do país, pra adquirir mais experiência na cozinha, pra abrir meu próprio negócio. Certamente, nesse longo caminho, você teve algumas dificuldades. Você consegue citar pra gente algumas das dificuldades que você enfrentou? Primeira dificuldade, como acho que todo negócio no Brasil, é justamente a falta de capital, né? De financiamento. Se existe o capital, ele é muito caro. E se não existe, a gente não tem o dinheiro de levantar. Então, acho que hoje, até hoje, isso é uma parte bem complicada para o empresário, que é justamente esse como abrir, né? Você vai em países desenvolvidos, um planinho de negócios, uma ideia, e você consegue abrir uma empresa. Aqui já é um pouco mais complicado que fazer isso, né? No que o Sebrae ajudou você nesse sentido? Ah, isso é legal. É muita informação, né? Eu acho que as grandes empresas conseguem pagar pelas informações de mercado. E as pequenas, não, né? E toda empresa começa pequena, né? Então, eu na minha fase de pesquisa, planinho de negócios, eu sempre procurava uma agência do Sebrae pra conseguir coletar esse tipo de informação. Desde público-alvo, quem são meus concorrentes, as melhores praças, eu consegui tudo isso aí, continuando com o Sebrae. Então, o Sebrae te ajudou e ainda te ajuda? Até hoje, né? Eu até acostumo, falar pros meus franqueados, sempre procurar, tá na dúvida alguma coisa, tipo, procura o Sebrae, vai dar uma olhada. Amigos que me procuram, que é tipo, pedindo dicas de negócio, pra falar, se a dica fosse boa, eu vendia, não dava, né? Eu conheço do meu setor um pouco ainda. Daí eu sempre falo, procura uma agência do Sebrae, né? Vai no Sebrae e eles podem te ajudar bastante. Como que você faz a parte de marketing da empresa? Então, atualmente, a gente trabalha bastante com as mídias sociais, né? Eu, como eu tenho já 40 e poucos anos, eu nunca fui muito de mídia social. Mas acabei me rendendo a ela, porque hoje a gente consegue, dentro de uma mídia social, classificar, estratificar o nosso cliente, né? A gente consegue fazer a mesma campanha pra vários públicos. E, com isso, a gente consegue ver qual é o público mais que reagir na nossa campanha. Como que você vê o seu negócio daqui 10 anos? Ah, como todo empresário, né? Grande. A questão de todo empresário é que o negócio deslanche, que a empresa cresça, gere emprego, então, e gere mais unidades, riquezas, impostos. É, acho que é um crescimento de todo empresário. Bom, essa é a gerente Dayana, e ela já participou de alguns cursos do Sebrae, né, Dayana? Quais foram eles? Sim, já fiz sim, já fiz cursos de gestão, né, de restaurante, já fiz também o Empretec, já fiz vários workshops, e também algumas palestras bem interessantes lá no Sebrae. E esses cursos, de que forma você coloca o que você aprendeu lá, em prática, aqui no restaurante? Aqui no Let's It, eu coloco ele em prática na minha organização com os garçons, que foi um dos workshops que eu assisti. Eu coloco em prática na parte financeira, quando eu fiz o de gestão, e consigo colocar aqui no Let's It até na parte de cozinha, de administração, no geral, porque como eu consegui fazer vários cursos, eu consegui agregar muitas áreas aqui para o restaurante mesmo, então foi bem interessante. Marcos, eu sei que vocês são muito além do que uma hamburgueria. O que o seu estabelecimento oferece hoje? Legal. Hoje, no início, eu comecei com uma hamburgueria pura. Eu tinha só hambúrgueres no cardápio, mas conforme os anos foram passando, eu fui sempre dando adendo no cardápio. Fui aumentando o cardápio. Hoje, a gente trabalha não só com hambúrgueres, a gente trabalha com comida mexicana, a Ribs, que é a costela suína, o molho barbecue, que inclusive o barbecue é uma receita própria também. Ele segue o padrão do sul dos Estados Unidos. O norte trabalha com o barbecue mais adocicado e a receita, como eu morei no sul, eu conheço um barbecue levemente apimentado. Ele tem que ligar o gostinho de agridoce. Começa doce, no final termina aquela ardência gostosa da pimenta. Então a gente trabalha com esse mix bacana e com os appetizers, que são as entradas tipicamente americanas. Para ser uma ideia, hoje, na rede, a gente tem, na média, 35% das nossas vendas vêm de hambúrgueres artesanais, 35% vêm do mix de comida mexicana e a costela suína. Então isso é bem bacana, porque a gente ainda acaba não dependendo de um único item, ou seja, só o hambúrguer. Marcos, o que você acha que é o diferencial da sua hamburgueria? Vamos lá. Como diferencial, eu vejo a nossa decoração, que é uma decoração temática, que leva ao americanismo. Eu acho que isso é bem bacana, porque eu vejo hoje, todo estabelecimento comercial, seja restaurante qualquer um, a gente briga até com o próprio lar das pessoas. As pessoas, para saírem hoje, elas não vão sair só para se alimentar. Tipo alimento, você pede um delivery e você recebe o alimento em casa. Então, para sair, para fazer com que essas pessoas saiam e venham visitar o restaurante, a gente tem que ter um diferencial. Que seja o atendimento, a qualidade do produto, seja a decoração. Então, a gente fala em experiência, não fala simplesmente no ato de se alimentar. Entendi. E de onde surgiu essa ideia da decoração? Ah, eu sou nerd, né? Eu gosto de, como todo homem, eu gosto de super-heróis, eu gosto de gibi, eu gosto de esportes. Então, e é legal, essa decoração é bem tradicional nos Estados Unidos. Então, a gente trouxe essa pegada para cá, sabe? Colocar aquele título do filme bacana que as pessoas gostam da atualidade. E os super-heróis, o esporte bacana, que nem o basquete, o rock no gelo. Então, essas coisas a gente traz, que é justamente norte-americano, e traz para cá para decorar as lojas. Marcos, além da decoração, do ambiente agradável, eu sei que parece que existe um segredo aí, que fideliza muito os seus clientes, que é uma tal de maionese de vocês. A questão, assim, você vai passar a receita para a gente? Como é que vai ficar isso? Olha, para eu passar, vou ter que te matar depois, porque a receita é secreta. Então, é melhor ficar assim. É uma receita que foi elaborada por mim, depois de muita tentativa e erro, muita tentativa, quilos e quilos e quilos de maionese jogada fora, desandou, até chegar, é legal que quando a gente bate, vai testando, ou ela ficava muito salgada, ou com pouco alho, muito alho, pouco salgada, e por aí vai, até a gente chegar a isso aí, foram mais seis meses. Mais seis meses? E ela fideliza os seus clientes? Sim, sim. Eu sou suspeito de dizer, mas eu considero uma das melhores maioneses. A gente concorreu há pouco tempo também, a melhor maionese de São Paulo, ficamos em sexto lugar há cinco anos atrás, e eu sou suspeito de dizer, eu adoro maionese. Que dica você dá para alguém que quer largar tudo e começar a empreender? Planejamento. Planejamento. Tipo, a gente tem que saber transformar o sonho em realidade, e a gente só consegue fazer isso através de um planejamento. A gente tem que saber onde quer chegar, mas através do planejamento, você consegue ter as etapas para alcançar esse sonho. Então, isso é fundamental. Fundamental em qualquer empreendimento, até na vida própria, pessoal. Se você não sabe onde quer chegar, então qualquer lugar serve, né? Então, tem que saber onde quer chegar. Planejar para isso. Marcos, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Nós ficamos por aqui e até mais um Bate-Papo Empreendedor. Tchau, tchau.